Oi pessoal, boa tarde. Pessoal, acabei de chegar em casa, tomei aquele banho gostoso e vim para a cozinha. Enquanto eu estava no banho, pedi o Arthur. Arthur, toma conta da carne para mim. Gente, eu tirei um bife que estava congelado. Mãe inglês? Mãe inglês. Tirei um bife que estava congelado, coloquei... Coloquei ele para degelar, aí o que eu fiz? Digelou um pouquinho, não deu para tirar os bifes, separar os bifes. Eu cortei em filetinhos, em esquinhas. Mas como deu um pouco de água, eu falei assim, Arthur, eu entro no banho, é rapidinho, e você vigia o bife. Quando eu chego aqui na cozinha, de lá eu estou sentindo o cheiro. E ouvindo a panela chiar, falei assim, caramba, Arthur queimou o bife. Aí o que eu fiz? Tirei por cima e estou refazendo aqui. Retemperei, porque aquele suco, gente, que solta da carne, ficou tudo agarrado. Aí tirei o suco, retirei e refiz aqui, ficou igual uma palha. Aí eu quero mostrar para vocês o nosso almoço de hoje. Outra coisa também que aconteceu, a gente estava na rua, também não sei onde está não, deixa para lá. Aí falei assim, Arthur falou assim, mãe, vamos chegar em casa, já tem preparado lá o arroz, e nós achamos que tinha batata frita no congelador, para poder fritar, né, essas batatas fritas, pré-cozidas. Aí, cheguei aqui, tinha pouquinho, aí fiz uma outra aqui, estava congelada, batata para poder fazer frita, é bom você tirar. E nunca fazê-la congelada, a normal, né, eu, a minha não dá certo, sempre sai um pouquinho encharcada. Mas mesmo assim, gente, eu quero mostrar o meu almoço para vocês, tá? Teve tudo para dar errado, mas eu acho que esse errado aqui acabou dando muito certo, e vai ficar bem saboroso. Fiz aqui uma saladinha, aquela promoção de meio de semana, de alface, agrião, né. Ah, tomate, né, o tomate está caro, mas mesmo assim não deu para ficar sem o tomate, não. Comprei dois tomates só ontem, e hoje estou aqui com a salada. Ontem nós fizemos um lanche, sobrou, eu coloquei aqui na salada. E o arroz já pronto, feijão também. Então eu vou arrumar o pratinho do nosso almoço de domingo, um almoço rápido, né, bem rápido, né, porque o arroz e o feijão pronto, é isso que eu falo com vocês, aqui em casa, se tem arroz e feijão pronto, a nossa comida está pronta, né? Quando não tem feijão, a gente tem que fazer alguma comida aqui. Quando não tem feijão, nós temos que fazer comida aqui, uma comida que combine para comer sem feijão, porque nós aqui temos o costume de comer o arroz e o feijão. Arroz e feijão aqui em casa não faltam. Na casa de vocês faltam, gente? Vocês não ligam assim, se não tiver um arroz, se não tiver o feijão? Feijão, né? É claro que tem pratos que não dá para, não dá mesmo, não combina mesmo com o feijão. Igual, por exemplo, o estrogonofe que eu fiz ontem também no supapo. Sabe aquele estrogonofe no supapo? Então, fiz ontem, então realmente não combina com o feijão. Mas tem gente que come. O Jonathan, por exemplo, aqui em casa, ele gosta de comer, ele come o estrogonofe, mas ele gosta do feijão junto, não tem nada a ver. O importante é a gente comer aquilo que gostamos, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Não acredito que não vai ficar um prato tão lindo como é de costume, gente. Mas vai sair aqui um pratinho bem feito, bem arrumadinho. O bife poderia estar mais suculento, vocês vão ver que ele está meio ressecado. Mas não vou jogar fora, eu me livre. A carne no valor que está, você jogar fora. Tem uma amiga que falou aí no canal, ele, você põe muito arroz no prato. Pois é, gente, eu tenho essa mania mesmo de colocar muito arroz no prato. Mas eu acho que é porque eu gosto, sabe? Eu gosto tanto de arroz, mas também que coloca aquela quantidade que eu como. O Arthur não deixa mais eu arrumar comida para ele, porque ele acha que eu ponho muita comida. Mas eu sempre arrumei a comida das crianças aqui em casa, por quê? Porque eles arrumavam, carne eles pegavam bastante, sabe? Mas na hora do arroz e do feijão era pouquinho. Então eu sempre arrumei uma quantidade e caprichava no legumes, caprichava em legumes ou verduras, se tivesse. E a carne eu colocava o suficiente. O que tinha a gente sempre dividiu para todo mundo aqui. Igualmente e imunamente para todo mundo. Não que eles fossem a panela e deixassem o que tiver, que vier atrás, sem comer, não. Nunca foram disso, não. Mas eles não sabiam dosar o que comer, sabe? O arrozinho achava que era pouca comida. Então por ser homens, eu achava que eu preferia eu arrumar, porque aí eu colocava uma quantidade que eu sabia que estava alimentado. Sabe como é que é mãe, né gente? Mãe é assim. Eu sou assim, desse jeito. Até hoje. Aí o Bernardo não aguentava comer. Aí falava assim, mãe vou pôr na geladeira, mais tarde eu como. Ah tá. Esse mais tarde, minha gente, ficava para lá, sabe? Porque ele não comia nada. A comida acabava ficando ressecada. Eu não via o modo que ele colocava na geladeira. Não tapava nem nada. Aí ficava aquela comida feia, sabe? Ó, coloquei aqui a batatinha frita. Deixa eu pegar aqui a esquinha. Eu acho que vocês vão gostar assim. Ó, vai ficar bonito o prato. Ó. Dá até para comer assim feijão, se quiser. Tá? Hum, tô com água na boca. Não é meu. Não vou degustar, porque esse aqui não é meu. É do Arthur. Ficou um prataço. Hum, só peguei aqui um pedacinho da esquinha. Gente, olha que almoço delicioso. Esse bife poderia estar mais suculento. Mas olha só. Ele tá sequinho. Sequinho por causa da minha bênção. É uma bênção, né, meu filho, né? Mas tá valendo. É o menino que... Valeu. Valeu por ele, ao menos, falar... Não, mãe. Eu vou tomar conta. Não disse. Não. Eu não vou fazer. Né? Então, gente, deixa aí nos comentários. O que que vocês fizeram de gostoso hoje? Teve sobremesa? Qual foi a sobremesa? Aqui em casa tem uma gelatina. Fiz uma taça de gelatina. E essa gelatina eu tô pensando, depois do almoço, em dividir com o Arthur. Ou comer a minha paleta. Eu chupar, né? Chupar, tomar. Sei lá como é que se fala. O picolé. A paleta mexicana. Hum, deliciosa. E teve uma amiga também que disse assim nos comentários. Renina, é paleta não. É paleta sim, menina. Eu ia filmar pra você ver. E eu esqueci. Tá lá o chapéu do México, né? E escrito paleta. Paleta mexicana. E tinha de morango e o leite condensado assim. A foto é convidativa. Dizem que a gente come... A gente come com os olhos, né? E deu vontade de comprar mais e deixar na geladeira. Gente, ó. Bom almoço pra vocês. E até o próximo vídeo. Tá bom? Não deixe de deixar nos comentários o que foi de gostoso aí na casa de vocês. E qual foi a sobremesa que vocês fizeram. Tá bom? Então, a minha comida é essa daqui. Arroz, feijão, batata frita. Um bifinho. Uma esquinha de bife. E... A sobremesa vai ser o gelatina ou a paleta. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir.